Olá, alunos! Vamos agora continuar aqui com o sexto ano, ou quinta série, né? E vamos estudar aqui agora, ainda com os números naturais, as operações, a operação, no caso aqui, de subtração, também conhecida às vezes como a diferença. Muito bem, subtrair significa tirar, retirar, diminuir, então é isso que nós iremos fazer. Então, vejamos aqui os exemplos das principais situações que aparecem. Primeiro, quando o número a qual vai ser retirado é maior, em todas as ordens, os números serão maiores que o de baixo. Então, antes até de começar aqui, a gente tem que saber que o número que você vai retirar é chamado diminuendo, o que vai estar sendo retirado é o subtraindo e o resultado é a diferença, tá bom? Muito bem, então vejamos aqui, ó. Exemplo primeiro aqui, 248 menos 136. Então, você vai fazendo sempre o de cima menos o de baixo. 8, tirando 6, quantos sobram? 2. 4, tira 3, sobra 1. 2, tira 1, sobra 1. Então, 248 menos 136, 112. 76 menos 43, 6 tira 3, é 3. 7 tira 4, é 3 também. Aí, beleza. Tranquilo esses, né? Aqui, ó. 1863 menos 1531. 3 menos 1, é 2. 6 menos 3, é 3. 8 menos 5, é 3. 1 menos 1, é 0. Nesse caso aqui, como é a última ordem, nem preciso colocar. Agora, três exemplos aqui, que quando a gente vai fazer a subtração, a gente verifica aqui. Olha aqui nesse primeiro exemplo. 0 menos 8, né? Então, o número ao qual vai se retirar é menor do que o subtraindo, né? Então, o minuendo é menor que o subtraindo. O que a gente faz? A gente vem na ordem posterior. Então, aqui é a da unidade e aqui a dezena. E eu vou pegar aqui uma dezena, tá? E transferir ela para a casa das unidades. Então, tirando um aqui. Aqui eram quatro dezenas, agora vão ficar sendo apenas três dezenas, correto? E essa dezena que eu retirei, eu jogo para cá. Então, aqui agora eu vou ter dez. Dez, tira oito, sobram dois. E de cá ficou três. Tira dois, sobra um. A operação é essa, tá? Vamos ver num caso aqui que vai ficar até mais complexo. 316 menos 248. Então, ó. 16 menos 8. Como o minuendo é menor que o subtraindo, a gente faz a operação. Aqui eu tinha uma dezena, ó. Unidade, dezena, centena. Aí eu retiro ela aqui. Quantas dezenas sobraram? Nenhuma. Transferi ela para cá, tá? E aqui eu tinha seis unidades. Chegou mais dez, ficou sendo dezesseis, tá? Dezesseis, tira oito. Oito. Agora de cá eu tenho zero menos quatro. Opa, não pode. Agora eu pego de cada centena. Aí aqui eram três, ficam duas. E transformo para cá em dez dezenas. Então, ó. Ficou sendo dez dezenas. Dez tira quatro, seis. E dois tira dois, é zero. Como é a última ordem, não preciso colocar. Ok? Vamos repetir. Lembrando que você pode dar o pause e voltar quantas vezes quiser. Ó, vamos lá. Dois tira um, pode? Pode. Dois tira um, é um. Agora, ó, cinco menos nove. Não tem jeito. Aí aqui eram três, fica dois. E eu jogo para cá. Aí aqui já tinha um cinco. Quando vem um elemento daqui, quando vem para o anterior, ele vem como dez. Tá? Sempre assim. O de uma casa aqui. Quando vem para a casa da direita, ele vem como dez. Dez. Já tinha um cinco, ficou quinze. Quinze tira nove. Seis. Dois menos oito, também não vai dar. Aqui ficou um, e um passa para cá. Quando já tinha dois, ficou agora sendo doze. Doze tira oito, quatro. Um menos um, zero. Quatro cento e sessenta e um. Tá? Então, a subtração, você tem que aprender essa lógica aqui. Tá? Alguns professores ensinam de algumas maneiras diferentes. Não importa a maneira que você faça, desde que seja uma das maneiras corretas. Tá bom? Você pode treinar com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com os seus amigos. Tá? Bom, eu, quando estudava, confesso a vocês, sempre que tinha um pouco de dificuldade. Quando eu ficava meio na dúvida, eu tirava a prova real. A prova real é você somar. Né? O subtraindo com a diferença. Se você somar esses dois e o resultado dela de cima, você acertou. Tá? Então, é uma prova real. Não precisa fazer toda hora. Mas, se você ficar na dúvida, é interessante fazer. Tá bom? Então, vamos agora para alguns exercícios resolvidos. Né? Lembrando que nos exercícios, além de cálculos puros, assim, nós também teremos algumas situações problema. Então, lembrando que para resolver as situações problema, é importante, né? Você saber ler e interpretar perfeitamente. Tá bom? Quanto com vocês, aí tem o nosso site. Lembrando que no nosso site tem videoaulas, né? De todas as séries. Então, peço a vocês que compartilhem no Facebook, por e-mail, na escola, com o pai, com a mãe, com o máximo de pessoas. Porque eu estou gravando aí essas videoaulas, né? De reforço de matemática para ajudar vocês e é tudo totalmente de graça. Tá bom? Então, desse apoio, compartilhando com todo mundo as nossas videoaulas. Tá? Muito obrigado, pessoal.